Toda vez que eu venho gravar na Design Gallery, eu saio daqui com uma sacolinha. Eu e os meus cinegrafistas. Porque é impressionante. Sempre tem novidade e sempre tem coisas... Por exemplo, eu vou falar dessa árvore hoje, mas eu vou mudar, João. Vou começar a falar disso aqui, eu tô louca nisso. Do LED, eu tô louca nos dois. Mas esse aqui eu achei demais. Porque assim, pensa, quando a gente vai colocar a nossa árvore de Natal, a gente quer iluminar a árvore. A gente quer encher de luzinha. E aí a gente fica que nem louca em casa pra ver onde a árvore vai ficar bonita, mas tem que ter tomada perto. Porque senão a gente não vai ficar com o fio aparecendo. Você coloca uma guirlanda na porta, você tem que colocar como você puxa o fio pra guirlanda. Fica sem. Fica sem. Então tem lugar que você não tem como puxar o fio. E agora, ele resolveu o nosso problema. Você pode colocar a sua árvore aonde você quiser. Esquece tomada, porque agora tem essas luzinhas com pilha. Então, o que é bacana. É a primeira luz natalina. O fio de luz natalina sem fio. É incrível. Até meio estranho falar. Mas é a pilha. É uma caixinha que vem com a pilha. É LED. Então, dura muito tempo. Três, quatro semanas. Se ficar direto ligado. Depende da pilha. Lógico, uma pilha alcalina vai durar mais tempo. Você vai ter o LED, que é incrível. E a caixinha, que você pode colocar na guirlanda da porta. Muito bacana. Lógico, segurança. Incrível. Porque é pilha. Então, você não tem questão nenhuma elétrica, inclusive. O pessoal pendura em tudo quanto é canto. No escritório, às vezes você quer colocar. Não tem lugar pra você colocar. Já vamos sair com a sacolinha hoje. Tem o branco e tem colorida. Você tem ela só branquinha, né? Branca e colorida. Tem também ela só branca. Eu gosto de ela toda branquinha. E ali, essa caixa linda. Eu acho caixa, pra dar de presente, acho linda. Aí você abre. Olha só, gente. Que coisa linda. Bolas todas. O que é bacana, tem vários modelos de bola. Tem vários tipos. Só a caixa já vale o valor dela. Ela é incrível, realmente. É um dos grandes sucessos do Natal. R$19,90. A caixa com as bolas, né? Com as bolas. Já vale mais. Então, é uma peça super bacana. Linda. Uma ótima dica de presente também, Renata. É, porque já impressiona com a caixinha, né? São vários modelos. Também interessante. Você falou que tem outras estampas, né? Muitas estampas. Esse é um dos maiores sucessos. Chega, todo mundo compra essa linha. É muito bacana. É muito fina. E depois eu vi que vocês já tenham de guardar também as bolas depois, né? Sem dúvida. Também. Agora, vamos lá pra tração principal de hoje. Que é essa árvore de Natal. Que ela sozinha já é linda. Eu até pedi pra não colocar nenhum enfeite pra gente gravar. Pra ver realmente a árvore. Porque essa é realmente o pinheiro natalino mais sofisticado do Brasil. É a melhor árvore de Natal que existe. Se você notar realmente os galhos, são galhos iguais os de pinheiro. Não é aquele arame encapado, como as outras árvores são. Nós temos também boas árvores que são aquele arame encapado com aqueles floquinhos, o plástico. Esse aqui não. Olha que é perfeito realmente. Você vai lotar que parece o pinheiro mesmo. É realmente incrível. São quase 3 mil galhos. É a árvore mais cheia. Você vê? Não colocamos um enfeite e ela é uma árvore lindíssima. Então, enfeitando, fica mais bonita ainda. Essa é a nossa árvore mais sofisticada. Então, nós estamos com 3 níveis, todos muito bons de árvore. Desde a mais simples, nossa, é bem cheia. Passa por uma outra mais cheia ainda, um pinheiro belga, muito bonito. E nós temos daí esse pinheiro, que é o pinheiro mais sofisticado a venda hoje no Brasil. Que você vai encontrar aqui na Design, galera. É diferente de qualquer outro lugar. Agora, aqui eu estou vendo aqui a mesa. Você montou hoje. A mesa até está menor por conta dessa árvore, que ela está aqui na vitrine. Mas já isso aqui a gente não mostrou na semana passada. Não tinha, né? Pratos de Natal, Renata, às vezes eu nem mostro. Porque é uma loucura. Muita gente compra linhas de Natal, os pratos de Natal. É muito comum isso acontecer. Essa é uma marca da Santini, uma linha da Santini. Santini é uma marca italiana, que tem uma perfeição nas linhas. Aliás, muitas peças você vai encontrar esse ano nessas linhas sofisticadas. Tem muita coisa. Todo dia chega as novidades. É assim, a gente fica olhando para cada lado, tem coisas que eu não conheço. Aqui, esses cacho de sal. O cacho de sal eu não tinha visto também. Lindo. É uma peça super bacana. Tem várias cores também. Sempre, todo ano, é uma tendência de utilizar para as velas também. Tem muita coisa. Muito lançamento. Muitas bolas. Chegaram mais bolas ainda. Chegaram... E tem uma peça bacana. As pelúcias de Natal, Renata. Chegaram umas peças que estão lindas. Por exemplo, tem com o papelão na bicicletinha. Ele esquiando. Mas são peças muito elegantes, muito bonitas, muito bem feitas. E com o diferencial que é um preço muito bom. Que aqui no Design Gallery a gente consegue as linhas com um preço muito bom, mas com muita qualidade. Isso é o diferencial que nós fazemos. Você pode montar seu Natal mais bonito, com as linhas mais sofisticadas. Mas eu faço questão do melhor preço. Não. Isso a gente sabe. Nem precisa falar. Seria arredondante a gente falar, né? De melhor preço aqui na Design Gallery que a gente sabe que é real isso. Agora, vamos deixar nossa casa com essa energia boa que é Natal. Vem aqui com calma. Vai se programando. Traz a família. Cada um pega um item que escolheu. Isso é tão importante. Imprimir o nosso gosto, né? A nossa energia nas peças que vão decorar nossa casa. Para essa festa que é tão família, que é tão bonita. Do what you want with my body. Do what you want with my body.